Você agora tem 15 segundos para o clima O caralho, o canal Lando na nando nerds, bem-vindos a mais um Nerd Office Você só arranja essas fantasias no verão, que beleza. Estamos aqui de pote pobre de... O que que é isso? Isso aqui é a minha versão do Roboapop. Olha o que, aquela cara, aquele negócio... Sim, sim, sim. Na verdade eu nem precisava porque eu tenho barba, então nem vai fazer muita diferença. É a queixeira... A queixeira e o capacete. E o capacete aí, eu botei em papel alumínio. Pelo menos, pelo menos você está imune às ondas cerebrais ali nisso. Eu estou. Come to me, if come to me. Não é isso, você está maluco, cara. Você está maluco, cara. Come with me if you want to live. Espera, já sei, já sei. Dead or alive, you come with me. Olha aí, agora... Come with me, you come with me. Bom, está chegando aí o RoboCop novo, refilmagem de José Padilha que nós tanto duvidamos. Pode ser me duvidando, na verdade. É uma coisa contra o Padilha. Não, o Padilha é excelente. Padilha é um bom diretor. Ele é top. Mas eu entendo a pressão que o estúdio e os produtores ainda estão fazendo. É, eu não sei. A gente não tem o que dizer sem ver o filme, certo? Eu tenho, eu tenho. Eu estou munido de todo o meu preconceito. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos julgando sem conhecimento de causa. Mas o fato é... Exatamente, julgando sem conhecimento de causa. Mas o fato é que a gente não vai julgar o filme aqui. Eu já julguei. A gente vai falar do primeiro... Eu já dei nota para ele no MDB, cara. Mas por que que... Vamos explicar o que é o seu pré desse conceito tudo. Sim. Porque existe referencial. É, exato. Não é a novidade, né? O Robocop, ele está bem estabelecido na cultura pop. E não só é um filme icônico. O Robocop é um personagem icônico. Sim. Mas ele é um filmaço. Um filme inteligente, cara. Assim, para começar, tirando toda a parte de layers, inteligência e tudo mais... É um filme deliciosamente violento. É aquele filme que te faz ter o gozo da violência, sabe? É um filme do Paul Verhoeven, que é conhecido um diretor violento. Você tem um ápice, sabe? Você vê aquela violência gratuita, desnecessária. De uma maneira tão bem feita. Tão gore. Aí que você se engana. Não é desnecessária. Faz parte da piada, do sarcasmo do Robocop ser... Assim, nos anos 80, primeiro era a base desse filme, né? Assim, eu acho que jogar ácido no cara, transformar uma geleca, depois de explodir ele, apropelar o papo... É um pouco... Ok, essa cena foi um gozo de violência. Eu lembro da cabeça aqui, dos dedos, escorrendo. Ah, que nojo, que horror. Eu vi isso, eu tinha, sei lá, 10 ou 11 anos, fiquei chocadinho. Era um filme... Cara, não se fazem mais filmes que chocam a família. Robocop chocou a família. Porque é um filme de ação, um filme com mulher. E aí, toma! Exato. É diferente de Centopéia Humana. Centopéia Humana com certeza choca a família. Sim, verdade. A família vai assistir Centopéia. É, é. Mas a família pode, olha, tem um policial robô. Vamos, crianças! Eu me lembro até hoje, eu me lembro até hoje, o pequeno Azaghal, ainda inocente. Aham. Indo no shopping, bater foto com o Robocop. Com o Robocop? Tinha um cara fantasiado de Robocop. Ah, nossa! No shopping Rio Sul, lá no Rio de Janeiro. Onde é? E a gente foi pro shopping, a família brasileira foi ao shopping, bater foto com o Robocop. Mas, sabe que é engraçado? Porque o Robocop, o primeiro filme super violento, ele era tão popular entre as crianças, que ele foi ficando cada vez mais infantil. Sim. Teve até o 3, o 4, que era piloto da série, teve uma série do Robocop. Na verdade, eu considero só o filme, tá? Não, eu sei. Eu só tô falando do negócio da criança, entendeu? A família. Onde o Robocop, na série, o Robocop, em vez de explodir o peito dos bandidos, ele atirava no lustre para prender os bandidos. E tinha o desenho do Robocop. Claro, por que não? Afinal, essa história de um cara máquina... Então, o exemplo que você tá dando é como se Centopéia Humana. Ficasse tão popular entre as famílias... Exato. Que na série o pessoal passaria maçã de boca em boca. É isso que você tá me dizendo? Tipo isso. Excelente. Exatamente o que aconteceu com o Robocop. Robocop é um filme de 1987. Clia sonora de Basil Poledoris, que foi um cara foda, fez a trilha sonora do Conan, cara. Olha aí. O cara é foda, fez a trilha sonora do caçado ao tubo vermelho. Ele fez poucas trilhas sonoras na vida, já morreu, mas essa do Robocop é tão... Pô, a do Robocop é marcante. É muito marcante. Exatamente. Ele é um dos poucos que ele consegue criar esse tema que marca. E a do Conan. Exato, exato. Eu escuto a trilha sonora do Conan, eu me imagino nas pradarias com cabelos que eu não tenho no vento. Exato. O Robocop não é só um filme de um cara que vira um robô. Isso, tipo assim, é a premissa de um filme B. Robô policial. Não, mas olha só. Você bota as coisas de um jeito, você fala robô policial. É a premissa de um filme B. Ele não é um robô policial. Ele é parte humano, parte máquina, 100% policial. Exatamente. Mas o que acontece? Esse filme, ele é, na verdade, uma grande paródia. Sim, sim. Uma grande sátira ao mundo moderno. Como basicamente... É isso, a ficção científica. Ela fala do mundo moderno. Então o que acontece? É engraçado, eu vi até um artigo na Business Insider sobre como o Robocop... Uau, que coisa, hein? Você está valendo a Business Insider. O Business Insider. E aí eu vi um artigo sobre o Robocop. E como ele previu vários aspectos do nosso mundo de hoje, cara. Esse filme é interessante porque ele mostra Detroit, uma cidade abandonada, perdida. A polícia está em greve. A criminalidade está em alta. Assim, era o problema... O problema básico dos anos 80. E é engraçado que Detroit, hoje, continua sendo uma cidade com muitos problemas de desemprego. A crise imobiliária arregaçou Detroit. Eles estão na merda. Tem áreas terrivelmente devastadas, abandonadas por causa dessa crise toda imobiliária. Detroit foi uma das cidades mais afetadas pela crise nos Estados Unidos, hoje. E eles mostram aquela grande corporação, conglomerados imobiliários, querendo construir... Delta 6. É a cidade nova, toda bonita para a elite e tal. Esquece os pobres e tal. É, porque dá muito trabalho reconstruir. É, consegui isso. O que acontece, na verdade, a gente pode observar isso no Rio de Janeiro ou em São Paulo, inclusive. Exatamente. Onde a periferia e certos bairros vão ficando empobrecidos e violentos e zoados e não sei o que lá. E ao invés de o cara revitalizar aquele bairro, tentar acabar com a criminalidade, acabar com a prostituição, acabar com os problemas de drogas que aquele bairro tem, ele simplesmente fala, quer saber? Vamos afastar um pouquinho? Vamos construir um bairro para rico? É, um super núcleo. O Rio de Janeiro tem a Barra da Tijuca. Exato, exato. São Paulo tem a Alphaville, né? Exatamente. Que é um parque industrial, mas tem muito como meio de luxo e tal. Mas você consegue até ver esses grandes conglomerados mudando faces das cidades até em escalas maiores, por exemplo, Dubai. Sim, sim. A década de 90, Dubai era assim, cara. E olha como é que está hoje. É uma cidade completamente modificada pela iniciativa privada unida ao governo e tal, para construir essa maravilha, essa joia. Outro negócio interessante que o filme debate é esse negócio da autoridade sobre os direitos civis. Então, a autoridade é primeiro. Você é culpado primeiro para depois você se provar inocente, né? Uma inversão de valores. Uma coisa que acontece muito hoje com os Estados Unidos, com esses atos nos Estados Unidos, na Inglaterra, com esses atos de antiterrorismo e tal. Notice and take down. É isso no YouTube. No YouTube, é. Exatamente. Esse vídeo é meu. Derruba. Derruba. Exatamente. Depois vai discutir se é mesmo ou não é. Mas isso na vida real você vê os caras detendo gente em aeroporto, sem ter absolutamente nenhum motivo. Aconteceu com aquele brasileiro. O brasileiro. A parada do Pris. Do Edward Snowden. Isso. Prenderam um cara lá em Londres. Por tantas horas. Foda-se quem é você, foda-se tudo. Exatamente. Não tinham nada contra ele. Simplesmente olharam para a cara dele, eles tinham ele lá marcado, né? No flag, nos arquivos dele e marcaram. E é isso. É autoridade sobre seus direitos civis. Foda-se seus direitos civis. É autoridade que vale mais. O filme debate muito sobre isso. Já na década de 80. Já. Exatamente. E o filme, ao mesmo tempo que é super violento, ele tem todos aqueles noticiários passando. Bem humorado. Que é o Alívio Cômico. O Alívio Cômico que vai parodiando aquela sociedade. E ele, até na televisão, eles assistem repetidamente um programa de humor lá que o cara fica falando Eu pago um dólar por isso. É um programa de comédia que era uma zoação de um outro programa antigo que o cara falava Eu pago um quarto, um quarter, né? 25 centavos por isso. Mas que é engraçado que isso, se você parar pra você, se você olhar o que que significa esse um pago um dólar por isso, significa assim, isso é tão merda que eu feliz pago um dólar por isso. E você pode até traçar um paralelo com as casas hipotecadas, depois da crise imobiliária nos Estados Unidos, que estavam sendo vendidos por um dólar, cara. Verdade. Que era só simbólico. Então esse um pago um dólar, por isso a gente tá tão na merda, que eu pago um dólar por isso. E sinta-se feliz, cara. O filme é muito bom, essas são as camadas, as leias que você tava dizendo. Mas temos também a tecnologia sendo explorada de uma forma evil, né? Como a gente tá dizendo. Porque o que que é o robô... A tecnologia, ela é sempre explorada de uma forma evil. Mas como a trama inicial era, a polícia está em greve porque ela quer os direitos dela, ela quer ser paga melhor, com dignidade pra proteger o cidadão, qual é a solução? Em vez de consertar o sistema da polícia, eles criam os robôs policiais. Que aí não tem que pagar, foda-se. Entendeu? Então era assim, você usou na tecnologia pra suplantar um problema social. Sim. Né? E o robô, e aí tem o Edge 2019 com aquela cena famosíssima que... You have all these things to comply. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. E o cara fica tentando fugir. E aí o cara botou uma espoleta desse tamanho de sangue no peito do cara. É um banho, é um banho de sangue. É muito horrível, cara. E aí no meio de toda essa história da tecnologia querendo suplantar o lado social, sendo essa coisa fria, sem alma, defeituosa, vem um outro projeto do Robocop, onde ele traz um homem pra dentro da máquina. O que é uma zoação foda também, cara. Mas o que eles querem dizer é o seguinte, o homem é que faz a diferença na parada. Entendeu? Porque o Robocop, ele era aquela mistura do homem. O Alex Murphy que tava pra morrer, pegaram ele como cobaia pra transformar num robô. E o mais interessante desse filme, que eu senti falta de perceber no trailer do outro filme, é a luta do homem contra a máquina. Sim, sim. Murphy se perdeu na máquina, ele começa perdido na máquina. Ele começa um robô, ele não roubou. Ele é uma casca. E ele vai, exatamente, e aí vai tendo um drama todo sobre ele recuperar a humanidade. Você torce pra ele recuperar a humanidade. Mas aos pouquinhos, né, ele vai recuperando até que, simbolicamente, eles ferem ele aqui no capacete e fazem ele tirar, mostrar aquela cara dele. Cara. Aquela goniante. Eu sempre imaginei a dor que era. Assim, eu era criança, né? É, sim. Eu só imaginava que eles apertavam aquilo na cabeça. Eu não conseguia que aquilo era maquiagem. Por fora, né? Eu achava que eles pegavam o metal e esmagavam a cabeça do ator. E ele ficava com a pele, sabe? Nossa, que dor que esse cara sente. Mas é engraçado que existe essa dualidade, que a parcela dele tá ferida, aí ele fala assim, olha, não se preocupa, eles vão te consertar. Eles vão te arrumar. Eles arrumaram tudo. Esse negócio ele consertou todo esse lado materno dele que ele tem com a OCP. Acho que ele vai perdendo porque ele vai descobrindo que ele é uma peça, um tabuleiro de xadrez, né? Eles querem manipular ele, né? É uma arma de manipulação. Tanto que ele tinha lá diretrizes que eram servir a população, proteger os inocentes e manter a lei. E tinha a quarta diretriz que era o Segredo, que nem ele sabia o que era, que ele descobre na hora que ele tenta pegar o Dick Jones lá, que era o vice-presidente, que era o cara sujo, e ele vê que ele não pode fazer nada contra um executivo da OCP, né? Era a proteção in-house do sistema, né, cara? Tirando toda essa parte layers e tal, e a violência do filme, ele é mais condizente, né? Você vê que o robô é um protótipo. O Robocop, ele é um protótipo. Ele é um protótipo experimental, exato. Ele anda zoado, né? Ele anda devagar, ele usa a chinela, ele usa Raider. Descubra Raider e dê férias para os seus pés. E assim, eu acho maneiro porque a roupa, né, a maquiagem, o figurino, ele me faz acreditar que aquele cara é um robô. Sim. Porque o braço dele, o ombro é mais alto e tem um encaixe. É, então parece que tem um encaixe menor aqui. Então parece que realmente aquilo, sabe, tem um eixo aqui, né, que não é um ombro, mas um eixo. É. E cheio de mecanismos e tal. E ele é uma máquina, ele é uma experiência, né? Sim, sim. Enquanto o Robocop agora que vai vir do Padilha, ele é muito mais um homem de ferro, né, cara? Ele é parecido com um homem de ferro. Ele é muito ágil, ele, sabe? E ele perdeu, eu acho, pra mim, assim, essa é a minha crítica aos trailers que foi o que eu assisti. Ele provavelmente conheceu só o que eu vou assistir. É que ele virou um super-herói. Ele não é mais uma máquina, um protótipo, uma experiência que tá sendo usada para manipular a polícia. Olha só, se vocês não pararem com essa merda, essa greve, eu vou botar uma porrada desses Robocops aqui que vão resolver o crime. É, você não sabe o que a gente não viu o filme. Pode ser que tenha isso também. É isso, é isso. Mas a gente tá dizendo, a gente gosta desse aspecto do primeiro filme, que não é só o herói, né? É, sim, essa drama social, político, pessoal, homem-máquina. Até o momento que ele vai recuperar totalmente a humanidade que, habilmente, né, ele tá lá na sala querendo matar o Dick Jones e tal. Lavadinho, né? Depois que ele prova tudo que o cara é um filho da puta, e o presidente, obviamente, demite ele. O cara, o Dick, pensou rápido pra caralho. Exato, exato. O cara é presidente a todo. Dick, você está demitindo aí a corta de letrinho ali. Muito bom. E aí ele pergunta, filho, qual o seu nome? E ele fala Murphy, né, cara? Olha, recuperou. Então, é um arco de recuperação dele recuperar a humanidade dele, apesar dele não ter mais volta, não tem como ser um homem normal. Mas ele tá ok, né? Mas ele recupera pelo menos a humanidade, e você vê que o que faz a diferença é o homem, na máquina, né? Olha aí. Não é só a máquina, é o homem. Robocop 1987, veja, não deixe de ver. Inclusive, se você curte Robocop, se você curtiu essa ideia, ou você quer ver o novo filme, assista o Toró de Miolo Especial. Oh, Robocop. Excelente. Já tem aí o link. E essa, Gaú, essa semana temos mais uma indicação, nossos queridos amigos da Galápagos Jogos. Olha aí. Trata-se de... O Senhor dos Anéis, o Card Game. Excelente. Isso é uma caixa de card game? Isso é uma caixa de card game. Por quê? Porque ela é grande assim. Vocês querem ver? Nossa, aí caiu o jogo. Calma, tá calculado, tá calculado. Pera aí. Olha só, caiu. É, porque tem uma cartela aqui com coisitas... Bom, vocês vão ver. Tem os cards e tem mil tokens e coisinhas aqui pra vocês, que auxiliam... Tá caindo os tokens aqui, vou perder tudo. Pera aí. Tá fervendo os tokens do Senhor. Bom, o Senhor dos Anéis é um jogo diferente um pouco dos card games que você conhece, que normalmente é um herói contra o outro, com minions, poderes, eventos e armas, etc. Esse você joga cooperativo com o seu amigo, né? Você pode jogar até solo ou duas pessoas. Quem será que é você? Quem será? O objetivo é você cumprir as três etapas da missão que você escolher com seus heróis, com seus aliados, eventos e equipamentos, coisas que você vai comprando durante o jogo. Muito maneiro. Excelente. Lembrando que até o mês de março eles vão lançar expansões para o jogo, então você pode ter um jogo básico e mais aventuras, mais heróis, mais inimigos. Assumir 2014. 2014. E se você ficou empolgado pra comprar, você pode ganhar 10 reais de desconto agora lá na loja da Galápagos digitando o código promocional Hobbitses. Olha só. Atento pra Hobbitses. Hobbitses significa... Hobbits no plural falado pelo Gollum. Sim. Então não erre, tá escrito aqui. Veja como tá escrito aqui. Esse Hobbitses vai te dar 10 reais de desconto. E se você digitar o código promocional Tauriel, você não ganha nada, porque esse código não existe. Que tal é essa? A piada? É a piadinha. Tauriel. Entendeu? Entendi. Mas não faz nada. Ai, vale até 31 de março de 2014 o código promocional. Vai lá, vai lá, compra logo. E agora nerds, o pedido esperado, o aclamado, puta já faz desde o ano passado, desde o ano passado que a gente não tem Pé na porta, gaveta na cara. Marocraft, bota a pé na porta, gaveta na cara, hilário. Obrigado, voltei. Olha aí, obrigado pelo pedido, gente. Hilário tem a garra. Ele tem sujo. Vocês não são gamers, nem nerds. Vocês jogam Melonfield, só isso. Vocês são bobos, vocês são feios. Você tem cara de melão. Eu tenho vocês. Yuri Duny, a Amazing Pixel virou uma emissora de TV? Boa noite. Vinho anônimo. É sério que o gaveta vai pra Tailândia em janeiro? Sim, eu vou pra lá o tempo inteiro. Eu tenho uma casa ali no bairro de... Mohamed Gplay. Como é fácil pra eu entrar na Amazing Pixel? Ou mandar o canal pra ver se podemos entrar? O processo é bem simples. Você vai mandar um e-mail para contato, arroba, você não procura a gente, nós aqui te procuramos, porra.com e um dos nossos funcionários, Felipe Tomazetti. Queria trabalhar com vocês. É um processo muito simples. Você vai mandar um e-mail para contato, arroba... Vitor Rosa. Não aguento mais esperar. Luiz Carlos Oliveira Irada Silva. Que legal. O pai do Alexandre apareceu. 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 Uau. André Leone. Laveta, qual o segredo de ser fodássico? Sexo. Farinha. De manhã. São os estudos. Monangas. Além do Banshee. Caramba! O Almôndega tá enorme. Bruno França. Maior final. Lucas Town Bom. Que filme é querer ser o Adam Sandler. Um filme belíssimo do Adam Sandler chamado Preguiça de Escrever. É um filme sobre um garoto que estava no YouTube. Cassie Gamer. Olha o flag. Atenção. Sua conta acaba de receber um strike. Está devidamente cancelada. Divide a reivindicação por direitos autorais da empresa Rockstar. Luz indivíduos. Sou louco na foto do pe... Luiz Martins. Dublagem lixo. Play it in English, bitches. Acho que você está sendo um pouco drástico demais. Ela é ótima. Rodrigo Vaz. Essa dublagem tá de sacanagem. Que delícia, cara. Line quem é minha oliveira? Ou nós? Nozes. Caio Cesar. Gaveta deve estar puta com esse pinte coiote já. Não, nem tudo. Então escorrer. Imagina como devem ficar as edições do Gaveta quando ele fica chapado. Olha, eu quase não bebo mais pra fazer essa experiência. Eu resolvi beber um pouco. É, eu... Eu acho que o resultado até foi falando. 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 Bacana. Ele tá bem editado. Bebo mais. Bebo mais. Bebo mais. Bebo mais. Antônio Rodrigues. Caralho, vocês não gostam de nenhum filme. Não, nenhum. Nerd só gosta de um filme. Adriana Costa. Todos os filmes que eles não gostam, eu gosto. Todos? Você matou meu marido. Você é ninguém. Não. Ai! Pablo Santos. Então, esse comentário ele representa bem uma coisa que as pessoas costumam fazer. que é repetir a letra e ela nem sempre pensa na letra que ela tá repetindo. E eu... Eu quero parar com esse mal da internet. A partir de agora, tá? Você... Você quando estiver escrevendo, você visualiza. Ele escreveu top. Ele devia tá querendo falar top. Então você tem que botar o op. Ai a pessoa quer falar... Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Vamos nos organizar aqui. Frank Miller. Eu? Você? Ataque gratuito. Gabriel Silva. Para com isso, gaveta, ficar colocando masculino de alerta à toa. Para aí, vou andar para trás com essa história. Gustavo P. Stabile. Peter, Jackson e O Mar de Monstros e Elysium foram fodas e ficaram faltando. O quê? Jogo de Iníso 2. Não tenha necessidade de xingar quem goste de alguns filmes que vocês não gostam. Foda-se. Namikaze Kira. Esses 1,2% que doa é que não tem uma doença no sangue. Ou não é uma criança. Porque esses 98,8% tem uma doença sanguínea ou é criança e idoso. Falou Namikaze, nosso especialista em estatística. Parabéns. Parabéns. Você é foda, cara. Você é foda, cara. Guilherme Miguel. Tô sentindo falta das aparições do gaveta durante parte dos vídeos. Eu também. Vlado de Cueca. Nunca vê o Hupt no Flamboy nunca. Tá. Sr. Viegas. Gaveta, meu digníssimo. Por obséquio. Você poderia me mostrar como ficaria o nosso caro Sr. Alotone sem o seu pelo facial? Pois não, Sr. Viegas. Não. Lucas Silva. Por que não falaram do futuro do gaveta? Eu não sei. Agora vamos esperar tudo porque ainda vamos falar da Dark Side, a primeira editora do Brasil totalmente focada em terror e fantasia. É, e o anúncio que eles pediram pra gente fazer é inacreditável. É, é verdade. Porque há algum tempo atrás eles lançaram uma edição de colecionador do livro dos Goonies. Sim. Eles começaram. Foi o livro de estreia deles. Exato. E era uma edição numerada. Sim. Que esgotou em segundos. Não em segundos. Foi em duas semanas. Foi em duas semanas. Mas em duas semanas tem... É ok. Você pode medi-la em segundos também. Porra, tu pode medir qualquer merda em segundos. Mas ela esgotou muito rápido a edição. Sim, sim, é verdade. E o livro hoje, ele ainda é procuradíssimo. Eles recebem e-mails diários a cada segundo. Botaram... Botaram... Cada segundo. As pessoas querem o livro. Inclusive, tem edições à venda em sites de leilão. Aham. Por 350 reais. Pô, você vê já o nível de raridade da parada. A Dark Side, ela atende o clamor. Isso. Desses órfãos dos anos 80, 90. Aham. E tá trazendo de volta o livro dos Goonies. Olha aê! Dark Side voltou! O livro dos Goonies da Corriguinha. Agora em edição especial. É, a mesma edição. Ela tem aqui que é maravilhoso. É a comemoração de 30 anos de Goonies. Comemoração. A diferença é que esta maravilhosa nova edição, não é numerada. Sim. Com uma outra aqui. Foi uma edição especial de pensamento. Certo. Mas! Essa edição, você não paga 350 reais no mercado livre. Vai começar. Em segundo lugar, ela vem com o mapa. Olha aê! Que o pessoal... Até o Diogo Braga, ele de Braguinha, reclamou lá no MRG sobre esse livro que você... Ai, não sei se comprou. Se você tem dúvida se comprar quantos anos, já é tristeza. Não, ele falou que ele queria o mapa em tamanho real do filho. Toma o mapa em tamanho real. Ah, olha aí. Se de Braguinha. É o mapa pôster. Mapa pôster, é. Ou mapa. Pôster, ou mapa. Excelente, excelente. Olha, tem um MRG sobre o livro. Se você quiser ouvir, clica aqui. Será que eu compro? É. Escuta o MRG. Agora, importante, porque vai começar o mimimi. Então, antes de começar o mimimi da galera que comprou a edição numerada, a Darkside vai dar o livro pôster. Mapa pôster. Pra vocês também que compraram a edição numerada. Eu não sabia disso. Sério? Olha aí. Eu sempre surpreendo. Olha só. Tem um link aqui no pôster. Você clica e lá eles vão explicar, porque vai ser bem simples. Você vai mandar uma foto com a sua edição e eles mandam pra você o pôster. Mapa pôster. Darkside. Parabéns. Parabéns. Vale dizer que são livros com a qualidade nerdbooks. Não são nerdbooks. Livros da Darkside com qualidade nerdbooks. Não. Cara, é um material feito com todo esmero, com todo cuidado, capa dura, hot stamp dourado. Puta foda, cara. Muito bom. Darkside. Never Say Die. Never Say Die. Era isso mesmo? Era? Never Say Die. Tá escrito aqui. Never Say Die. Tá certo. Desculpa aí. O livro já está em pré-venda. Sim. Talvez ele já esteja vendendo e o bobear já está esgotado. Então corre pra lá. Tem aqui link do submarino. Mas você pode comprar em outro lugar e se você comprar um submarino é melhor. Mas você pode comprar em outro lugar e a gente vai comprar um submarino. Júper Lopes감im. Se sabe. Júper Lopes. Júper Lopes. Gaveta. Júper Lopes. Júper Lopes. que você tá copando na massa, vai. Faz aí, abelha. Obrigado pela honra. Bom, exercendo o pré-conceito que o Azaghal teve com o novo filme do Robocop, eu pergunto pra vocês qual seria a frase de efeito ideal pra esse novo Robocop? Não, não, não adianta ficar falando ah, ele já fala, that are alive, you come with me. Não, não, não. Isso daí é do filme antigo que ele pegou pro novo. Não, não. Eu quero que vocês inventem o que vocês acham ideal pra esse novo Robocop. Bom, não interessa. Exerçam o seu pré-conceito. E aí E aí E aí E aí